Olá, eu sou a Júlia Ladeira, eu sou estudante do quinto semestre do curso de Comunicação Social e Jornalismo da Universidade Federal do Pará. Eu estou aqui no campo de Belém da UFPA para apresentar o produto que eu submeti ao Expocom Norte 2024. O trabalho, intitulado Supercartilha da Regulação da Mídia, foi desenvolvido na disciplina de Economia Política da Comunicação, sob orientação do professor doutor Fábio Castro. A regulação da mídia é um assunto de amplo debate no Brasil, principalmente em períodos de crise das redes sociais. A PL 2630, que trata da regulação midiática na internet, veio a público rodeado por polêmicas e discursos extremistas que associam a regulação à censura. Inclusive, o atual embate entre o empresário Elon Musk, proprietário da rede social X, o antigo Twitter, e o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, reacendeu essa questão e ainda não tem perspectiva de resolução. Consideramos que esse é um tema que as pessoas devem se apropriar, devido à importância e o impacto das mídias sociais na vida de todos. Muitos seguem sem saber o que é essa regulação e isso promove uma imagem negativa desse processo, que é muito importante para as nossas relações democráticas e para impedir a propagação de discursos de ódio. Por isso, esse é o tema que o meu grupo escolheu para realizar uma cartilha educativa, explicando em termos mais acessíveis e com exemplos o que é essa regulação da mídia e por que ela é tão importante para nós. O público-alvo escolhido para a cartilha são os alunos do ensino médio, visto que eles são jovens que estão altamente conectados e o tempo todo expostos a informações, principalmente vindas das redes sociais. Esse também é um público em processo de formação crítica, tanto para o ingresso na faculdade quanto para a vida adulta. Então, esse material da cartilha pode servir tanto para o auxílio como, por exemplo, a prova do Enem, que discute atualidades e questões importantes como essa, como também para desenvolver um senso crítico em relação às mídias sociais, como, por exemplo, pensar duas vezes antes de propagar uma notícia que pode ser eventualmente falsa. Então, o nosso objetivo é auxiliar esses jovens que estão imersos na internet a entender o impacto disso na vida deles, o impacto das redes sociais e como que buscar essas estratégias de regulação, na verdade, é buscar um futuro de relações mais saudáveis e responsáveis na internet. O formato cartilha foi escolhido devido à complexidade do tema e à riqueza de detalhes, mas ele foi feito numa estrutura mais descontraída, com base no formato de revista em quadrinhos, para que a leitura fique fluida e fácil. Na cartilha estão as principais informações sobre a regulação, junto com exemplos também de outros países, visto que o Brasil ainda não possui uma legislação específica sobre o assunto. E a inspiração em quadrinhos e a inclusão de formato de acesso por áudio foram as formas que a gente encontrou de deixar o conteúdo mais inovador e assim também mais didático e acessível. O trabalho foi dividido em cinco grandes partes, que são elas, primeiro, o que é a regulação da mídia, segundo, para quem é a regulação, terceiro, as big techs e a desinformação, quarto, para saber mais e nos outros países, como é, e para finalizar, que regular não é censurar. Na primeira parte, que a gente explica de forma geral o que é a regulação, a gente faz essa reflexão e traz exemplos também que estão mais próximos do nosso público-alvo, de forma que eles possam compreender melhor a aplicação, como é o caso dos exemplos do Harry Potter, que é a saga amplamente conhecida pelos jovens. E ao longo do texto, a gente ressalta que regulamentar não é censurar. Nos próximos dois tópicos, que a gente aponta para quem é a regulação, a gente vai abordar um pouco mais sobre as big techs e o poder que esses grandes conglomerados de mídia possuem, tanto de alcance quanto de influência, e qual é a problemática envolvendo tudo isso. Depois, como eu falei, nós vamos mostrar como é essa situação em outros locais do mundo, as suas legislações e pontos importantes, como, por exemplo, Estados Unidos e Argentina, para mostrar que essa é uma questão global e que não afeta somente o Brasil. E, por fim, salientamos que o espaço midiático deve ser transparente, democrático, plural, seguro e responsável. E, por isso, é tão importante dissociar a regulação da censura. Então, esse é o nosso trabalho, que, apesar de ter os alunos do ensino médio como público-alvo principal, a gente acredita que é um material que pode e deve ser compartilhado com todos. A cartilha está disponível no link do Google Drive para livre acesso. O endereço do link está na descrição desse vídeo. Muito obrigada! E aí E aí E aí E aí E aí